Oi gente, bom dia! Vou começar mais um vídeo aqui no canal, já estou na correria, que eu tô indo pra academia Depois eu vou pro co-work, hoje eu vou levar vocês comigo, vou gravar um vídeo bem realzinho pra vocês Depois eu vou trabalhar, hoje eu vou pro co-work de lá E é isso, já estou com a roupa de academia, já preparei minha mochila Tô levando roupa pra depois tomar banho na academia e já ir trabalhar Só pra vocês o vlogão do meu dia hoje, então é agora cedo, tomei café Gente, como eu tô me arrumando aqui na casa Na academia mesmo, eu sempre trago o meu protetor térmico Ele é muito bom, e a minha escova também, ela é 220 e 110, então eu consigo ligar aqui Você coloca bem Olha isso gente, pra quem acha que essa escova não seca com a roupa de noce Fica molhada ainda, eu vou ter que secar Acho que vai vir muito bom Seca, de verdade E a melhor coisa que eu fiz também, vai ter tirado mega Por isso que eu quis tirar o mega, por causa dessa nova rotina, né, que eu tô tendo Eu ia terminar muito trabalho pra mim não assim Gente, aí Antes de começar a trabalhar, eu vim no boticário Que eu sempre compro meus cremes aqui, de dia a dia mesmo, sabe? Tchau 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 empresaria de interiores, enfim, estudante, na verdade, que não poderia exercer a profissão antes de se formar e tudo. Antes, na época, quando eu comecei a trabalhar com algumas consultorias, eu perguntei meu professor se eu poderia, e ele me deu o aval de que eu poderia trabalhar, claro, não assinando e desenvolvendo projeto, mas montando consultoria de decoração, auxiliando a pessoa como decorar aquele espaço, como decorar aquele ambiente, auxiliando a pessoa, como ela poderia deixar aquele espaço harmônico, sabe? Então, quando eu indico pra vocês aqui, porque eu comecei, assim, trabalhando com as consultorias, ainda como estudante, sempre tentei fazer tudo da melhor forma possível, montava contrato, mandava contrato pros clientes, né, que fechava consultoria comigo, sempre tinha contato com o professor, que ele me ajudava, quando eu tinha qualquer dúvida. Então, às vezes eu fico pensando, é tão difícil as pessoas hoje incentivarem você a começar, né? Eu acho que é muito mais fácil ficarem tentando apontar o dedo, sabe? É claro que tem uma responsabilidade, sim, dependendo do serviço, pra você fazer a execução ali do serviço, sabe? Mas, sim, de alguma forma, você começar a trabalhar com as consultorias, vai te ajudar, tanto você fazer uma renda extra, tanto pra você pegar experiência, pra você entender realmente como funciona o mercado, pra você começar a captar seus possíveis clientes quando você se formar, não tem problema nenhum. Na época, eu conversei com a professora e ele também falou que não tinha problema nenhum. Então, quando eu compartilho aqui com vocês, pra vocês montarem consultorias, pra eu conseguir dar esse sentido pra vocês, quando eu falo pra vocês começarem a arredrizar, enfim, começarem a terceirizar, a terceirizar não, né, fazer freelance com alguns serviços, é pra ajudar vocês de alguma forma, porque eu já fui estudante, gente, eu já me senti completamente perdida, sem dinheiro, nem pra, sei lá, comprar um mouse, sabe? De 50 reais. Então, eu sei como é esse processo, dá pra compartilhar, sim. E sei que, às vezes, a gente fica se cobrando, e nem dinheiro pro curso, na época, eu tinha pra pagar, sabe? Então, muita coisa de ketchup também eu vi na internet, depois que eu cumpri o curso, depois que eu comecei a fazer consultoria, que é um curso que eu deixo aqui no link pra vocês, mas eu fico pensando, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas de não tentarem ajudar as outras, sabe? Enfim, queria compartilhar esse vídeo aqui com vocês, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que aconteça, dúvida mesmo se você deve começar a montar consultoria de decoração, o que você pode fazer como estudante pra montar consultoria de decoração, o que você pode fornecer, se você tá na faculdade, entre em contato com o professor ou professor, pergunta pra ele, tira dúvida, porque na época, quando eu comecei a trabalhar com as consultorias, eu entrei em contato com o meu professor, eu comecei com ele, ele falou que eu poderia, sim, e foi muito bom pra mim, foi uma experiência muito boa, porque isso me ajudou a entender pra onde eu queria ir, eu me identifiquei mais com o espaço comercial, eu comecei a pegar experiência de vergonha mesmo de apresentar o serviço, de entender as coisas, sabe? Que as consultorias me deram. Na época tava muito difícil pra eu conseguir estágio, eu acho que só quem é estudante sabe como é difícil você, se você não tiver que ir, gente, pra entrar no escritório, ou seu currículo tem que ser muito, muito bom, ou você tem que ter alguém pra te indicar, pra você conseguir entrar no escritório muito bom, então na época eu tinha muita dificuldade, eu tive muita dificuldade, então, na minha situação, a única coisa que eu me vi foi, eu vou começar a montar as consultorias de decoração, e a partir daí as coisas vão evoluindo, eu continuo a faculdade até me formar, e vou, com o dinheirinho que eu fiz a dar a consultoria, eu vou investindo, né, em curso, em computador, enfim, então foi isso que aconteceu comigo, então eu compartilho com vocês aqui o que eu passei, sabe, o meu processo. Não incentivo ninguém a trabalhar antes de se formar ou não fazer a faculdade pra exercer a profissão. Por isso que, eu sempre falo com vocês, monta um contrato, no contrato você fala que você é estudante, que é uma consultoria de decoração, é não um projeto que você tá desenvolvendo, sabe, e sempre tire dúvidas com o seu professor, com o seu tutor, você precisa, claro, ter alguém de responsabilidade, né, pra te ajudar, te auxiliar, entende? Mas, o único intuito aqui do canal, até no Instagram também, é incentivar quem é estudante, quem quer começar a trabalhar, quem se sente perdido, não sabe por onde começar, e às vezes eu fico pensando quantas pessoas estão... Ai, gente, não sei, não sei bem... enfim, o que falar, sabe, mas me indica só, se você tiver qualquer dúvida, entra em contato com o seu professor, e eu só passo a minha experiência aqui pra mim, montar minhas consultorinhas, antes de me formar na faculdade, foi uma experiência incrível, e que eu tenho certeza que estágio, nada iria me dar essa experiência mesmo, porque era responsabilidade minha de servir a consultoria, decoração, auxiliar o cliente, sabe? Então foram coisas que me ajudaram, é por isso que eu passo pra vocês, que eu sei o quanto foi importante pra minha evolução, mas é isso, eu vou continuar compartilhando com vocês aqui, sabe, se você for estudante, qualquer dúvida que você tiver, me manda no direct, e qualquer dúvida que você tiver também, manda mensagem ao professor da faculdade, tira dúvida, entre em contato com ele, sabe, porque, pelo menos na época, meu professor me ajudou muito, todas as dúvidas que eu tinha, eu entrava em contato com ele, se você está, é estudante, e está começando a montar consultorias, tendo dicas de decoração pra algumas pessoas, monta um contrato, fala pra pessoa que você é estudante, sabe, faz tudo certinho, e eu acho que são coisas que vai fazer diferença, você vai se calçar também, e você vai entender como vai ser importante, e pras pessoas que ficam apontando, falando, não sei nem o que dizer, sabe, não sei se a pessoa já passou por isso, não sei se a pessoa trabalha na área, ou só está vindo aqui pra comentar mesmo, enfim, mas é isso, pra mim foi muito importante, é por isso que eu compartilho aqui com vocês, com responsabilidade, sempre falo pra vocês, de lá no exterior, não é escondestrutural, nem nas consultorias, e muito menos depois de se formar, é só arquiteto, então quando você se formar, você vai precisar trabalhar com alguns arquitetos em parceria, algumas consultorias minhas, quando eu tinha alguma dúvida, tinha outros personagens que trabalhavam comigo também, porque tinha algumas coisas que eu não poderia ficar responsável, né, ainda como estudante, então, gente, é isso, e o único intuito dos vídeos, dos vlogs, enfim, das coisas que eu compartilho aqui com vocês, é pra incentivar vocês de alguma forma, é encorajar vocês de alguma forma, sabe, e é isso, então eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vlog, e esse meio de abafo aqui, que eu queria muito conversar com vocês em relação a isso, hoje eu gravo mais vídeos, conversando com vocês, aí você pode deixar aqui no comentário, que eu posso trazer em outro vídeo, é, comentando mais e falando mais sobre essas perguntas e coisas que eu recebo às vezes no direct, tá bom? Então, até o próximo vídeo.